Eu falo demais sobre irrigação, acho que metade das lives que eu faço é sobre irrigação porque irrigação é o segredo do jardim vertical, empilhar a planta numa parede, pendurar, fixar o modo de plantar, qualquer pessoa que tenha paciência em uma foradeira faz. Então, o que faz a planta ficar cada vez mais linda, durar anos e anos e anos, eu não sei quantos anos que o meu vertical, os meus verticais duram porque minha empresa só tem dois anos, mas eu te garanto que nesses dois anos eu nunca perdi um vertical e eu tenho certeza que vão durar muitos anos porque a manutenção é baixíssima, o cliente não tem dor de cabeça, não precisa ficar se preocupando, não precisa ter manutenção constante, eu não vivo indo no cliente resolver problema, tem um período de adaptação e depois que passa esse período de adaptação, o vertical vai embora, como esse daqui, o meu do escritório aqui, claro que eu sou suspeito pra falar porque eu tô aqui todo dia, é claro que eu tô sempre inventando alguma coisa com ele, mas eu tenho cliente como um que eu postei agora recentemente, até numa revista que a gente saiu, ficou um ano e meio sem manutenção nenhuma e eu pedi pro cliente pra ele tirar as fotos, eu simplesmente fui com o fotógrafo lá e nem mandei a equipe antes pra ver se precisava de uma manutenção, alguma coisa, simplesmente fui e tá do jeito que tava na revista, não fiz nada antes de tirar as fotos. Eu tenho certeza que o método construtivo que eu uso, que é o da Plash Wall, é o melhor sistema que existe no mundo, com o melhor custo-benefício, existem outros sistemas que funcionam tão bem quanto? Com certeza, mas não no preço, não no valor que a gente paga nisso, então o Plash Wall veio pra popularizar, a gente consegue entregar jardins verticais, construir jardins verticais pra muito mais gente, então com certeza é o método mais eficiente do Brasil e eu tenho certeza que é um dos mais eficientes do mundo. somado a isso, tem a tecnologia da Rainbird, que é a tecnologia que a gente utiliza pra irrigar. A Rainbird é a marca líder mundial, foi ela que inventou a irrigação como a gente conhece, foi a Rainbird que inventou o primeiro ascensor agrícola e hoje domina completamente o mercado de irrigação paisagística, são milhões e milhões e milhões de sistemas, aqui no Brasil ainda é mais raro de se ver, mas nos Estados Unidos, qualquer casa tem um sistema de irrigação e a gente usa a tecnologia da Rainbird pra irrigar os nossos verticais e por isso eu fico completamente tranquilo que eu sei que o vertical vai ter a água que ele precisa, na hora que ele precisa e na quantidade que ele precisa, sempre, sempre, sem o cliente precisar se preocupar e sem eu depender do cliente pra minha obra dar certo, não dependo do cliente, o cliente não pode nem tocar, eu não quero nem que ele toque no sistema de irrigação, porque não precisa e não deve, porque eu tenho essa confiança de que eu posso entregar a obra, virar as costas e voltar um ano e meio depois, claro que não vou fazer isso, um ano e meio depois que vai estar tudo ok. O que eu faço é perguntar pro cliente como que está, oferecer manutenção preventiva, mas corretiva de irrigação raríssimo. Então pessoal, eu só explicando porque a gente está aqui, então é uma sequência de lives que a gente vem fazendo, ano passado a gente já fez uma outra sequência de lives, a gente já está abrangendo vários assuntos até entregar um conteúdo completo pra quem quer ingressar nesse mercado. Esse perfil que vocês estão me assistindo agora é o meu perfil pessoal, só que na verdade ele é comercial também, porque eu tenho o perfil da Acer House, que é a minha empresa, aquele perfil é focado, voltado pro consumidor final, são os clientes da Acer House, são os meus clientes que eu vou instalar os jardins verticais. Esse perfil é voltado pra quem quer trabalhar nesse mercado, quem quer atuar e quem quer instalar jardins verticais e Brasil afora, porque a gente teve essa ideia de criar esse perfil e começar a divulgar esse conhecimento, porque a procura é muito grande. Muita gente vem me perguntar como que faz pra instalar, como é que faz pra começar a trabalhar nessa área na sua região. Muitos clientes de fora, de longe, de Curitiba, que eu sou aqui de Curitiba, perguntam se eu atendo nos estados mais longínquos possíveis, que é impossível. De eu atender, eu atendo muito na região sul, São Paulo, mas ainda não consigo atender região centro-oeste, norte, nordeste. Então, e assim, hoje é inviável eu atender. Então, o que eu percebi? Que o mercado precisa de mais empresas como Acer House, e eu tô aqui pra ajudar você a ter uma empresa como Acer House. A gente vai vender no final do... vai oferecer no final de março um curso online, onde eu prometo que eu vou entregar tudo, todo o segredo de como a gente faz pra instalar um jardim vertical, pra que você possa levar o que a gente faz aqui pro Brasil todo. Não me preocupo com concorrência, não é essa minha... esse é o pensamento. Pelo contrário, eu quero ser referência, eu quero poder ter mais gente trabalhando no Brasil todo, pra eu poder ter menos clientes vendendo por um valor melhor, porque eu não vou conseguir triplicar, quadruplicar o número de obras daqui a dois anos. Não é essa a minha intenção. É começar a pegar uma fatia de mercado que a gente ainda tá almejando. Então, pessoal, eu queria pedir pra todo mundo que tá acompanhando duas coisas. No meu perfil, depois que acabar a live, claro, tem o link de um site onde você vai se inscrever pra receber uma newsletter, pra receber... pra ser avisado quando for ter a próxima live. A gente tá fazendo live duas vezes por semana, toda semana, até o final de março. Você também vai receber um resumo de cada live. Mesmo que você perca alguma, você consegue assistir, consegue ter acesso ao conteúdo. E no IGTV aqui do perfil, você vai ter todas as lives salvas, exceto como a da semana passada, que deu um erro no Instagram, eu não consegui salvar, eu perdi todo o conteúdo. Aí o pessoal tá comentando aqui. Obrigado por estar acompanhando, pessoal. O Antônio, valeu aí por o garbo, o paisagismo. Pessoal, me falem de onde vocês são. Eu acho bem legal saber. A gente já tem várias pessoas que eu converso bastante no Instagram. Tem gente que me manda DM. Não tenha vergonha, não tenha medo de me mandar DM. Pode mandar, não cobro nada por isso. Eu acho super legal essa troca de experiências aí. E conte comigo. Pode me mandar DM que eu tenho prazer em responder. A gente também sempre deixa caixas de perguntas nos stories. Coloca essa dúvida lá que eu respondo com o vídeo na hora, diretamente pra você e pra todo mundo que estiver assistindo. Tem pessoal aí de Recife, Criciúma, Porto Belo, São Paulo, São José dos Campos. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Só contando um pouquinho aí da minha história. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Araraquara. Eu sou formado aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Eu já trabalhei numa multinacional. Trabalhei no Zinan de Cana, nessa multinacional anterior de Minas. Fui pra São Paulo, por essa mesma multinacional. Trabalhei na Faria Lima, no financeiro. Comecei a ficar louco, queria abrir minha empresa. E pra isso eu fui pros Estados Unidos. Eu já tinha morado antes nos Estados Unidos. Trabalhei com manejo integrado de pragas lá. E eu fui pela segunda vez lá, depois que eu pedi a demissão da empresa que eu trabalhava. E fui pra Kansas trabalhar numa empresa de paisagismo lá. Onde eu trabalhei muito com irrigação. Muito mesmo. Lá é uma loucura a irrigação. Todo mundo tem irrigação. Então, por lá que eu realmente peguei o segredo do negócio. Então, quando eu voltei de lá, eu queria abrir uma empresa de paisagismo. Na verdade, eu fui pra lá pra ter algum diferencial no paisagismo. Porque eu nunca tinha trabalhado nessa área. Sou agrônomo, trabalho em outra área. E eu queria abrir uma empresa numa área que eu nunca tive experiência. Então, eu queria ter algum diferencial. Fui lá, vi coisas diferentes do que são feitas hoje. Trouxe também essa visão corporativa de multinacional que eu trouxe da empresa que eu trabalhava, que era a Bung. Então, eu acho que a gente tá conseguindo criar uma empresa bem bacana. Tenho muito orgulho da equipe que a gente tem. Hoje, pra vocês terem uma ideia, em maio do ano passado eu tinha uma funcionária só no escritório que fazia os orçamentos. Hoje nós somos em dez já. Tenho, além de mim que sou engenheiro agrônomo, tenho mais três engenheiros agrônomos. Fazem projetos de irrigação, de paisagismo. Um que cuida de obras. Tem um biólogo botânico que faz os croquis dos verticais, que faz o projeto dos verticais. Então, ele tem uma visão diferente do que um agrônomo teria pra escolher as plantas, porque ele conhece mais do que a planta em si. Ele conhece todo o bioma que aquela planta é inserida pra gente poder escolher a planta certa pra cada cliente. Tem uns arquitetos. Então, tá indo bem legal a empresa e espero crescer ainda mais. Só continuando falando aqui, tem o pessoal de São José do Rio Preto. Morava do lado de São José do Rio Preto, morava em Itapajipe, do lado de Frutal ali, tenho certeza que o Antônio conhece. Goiânia, Araraquara, acho que o restante eu já li. São José dos Campos eu fiz uma obra do Madeiro, recentemente lá, Madeiro Jerônimo. É na Cavalho Pinto, acho o nome da rodovia. São Paulo temos várias obras. Santa Catarina também temos várias obras. Enfim, vamos começar falando então, em Rio de Janeiro, vamos começar então falando sobre o sistema de irrigação do jardim vertical. Esse é o tema que eu mais abordo, porque é o tema mais importante. Se você quer ser um especialista em jardim vertical, o que você tem que entender é irrigação. Se você simplesmente vende plantas penduradas, plantadas dentro de um módulo fixado na parede, isso não é ser um especialista. Isso, sem desmerecer a minha mãe, mas a minha mãe, se eu pedir pra ela plantar aqui, ela vai plantar aí muito bem. Então não é isso que te torna um especialista de irrigação vertical. Não é escolher as plantas certas. Escolher a planta certa é fundamental. Mas o que faz você ser especialista é você dar as condições pra que essa planta permaneça durante anos aqui, indo muito bem. As plantas não são imortais, elas podem morrer, mas isso daqui tem que ser quase que um ecossistema completo que vai permitir que mesmo que essa costela de adão aqui morra, a planta do lado tome o lugar dela e o volume sempre esteja cheio. A gente tem que lembrar que um jardim vertical como esse daqui... Deixa eu mostrar aqui o que... Eu já coloquei todos os móveis pro canto. Um jardim vertical como esse daqui é um ambiente de altíssima competição entre as plantas. São muitas plantas por metro quadrado disputando água, nutrientes e luz. Então a gente tem que prever isso, tem que dar condições pra que uma planta não mate a outra. Se você plantar uma planta pequena aqui, uma pileia, uma violeta, sei lá... Vou plantar uma violeta no vertical, né? Mas só pra... Uma planta com volume muito pequeno, perto de uma planta super volumosa, ela vai morrer. Ela vai ser abafada e vai morrer, vai ficar sem luz. Além disso, a gente quer planta muito volumosa. A gente quer aqui o módulo, esse daqui é o módulo plash wall. Ele é uma calha plástica modular. Então nós vamos instalar vários, um do lado do outro. Vamos instalar vários, um do lado do outro. E o módulo tem uma testa aqui, ele tem uma frente aqui. Essa frente aqui é importantíssima, porque é essa capacidade dele aqui de 12 litros, que é o que faz ele dar certo, porque cabe muito substrato aqui. Diferente de outros módulos, que cabe pouquíssimo substrato e a planta não tem de onde tirar, não tem suporte pra vida dela. Só que a gente tem que tampar isso aqui, isso aqui não pode ficar aparente. Então, a gente tem que colocar plantas aqui que vão conseguir crescer e cobrir todo esse módulo e dar esse volume que tá aqui. Aqui tem algumas dezenas de módulos, um do lado do outro, e você não vê mais eles. Então, desapareceram ali. Então, esse que é o segredo pro vertical ficar bonito. Você tem que escolher as plantas certas, mas dar condições pra que elas cresçam. Todo mundo conhece alguém que tem uma horta? Ou se você já visitou uma horta que não é bem cuidada, que não é regada todo dia, e uma horta que é regada todo dia, você vai ver a diferença de uma alface, de qualquer planta que você cultive lá, a diferença que dá. Uma planta regada todo dia, no horário certo, ela cresce muito mais. E é o mesmo princípio aqui. Como que a gente irriga hoje? Hoje não, como que a Aser House irriga? A gente irriga duas vezes por dia, uma vez no começo do dia, logo que amanhece, três minutos, quatro minutos, e depois do almoço, lá por uma da tarde, duas da tarde, de novo, três, quatro minutos. Por quê? Porque eu não quero que tenha excesso d'água, eu não quero saturar o substrato e as plantas de água. Eu quero que o substrato fique sempre úmido. Porém, quando chega a noite, eu quero que o substrato esteja enxuto, porque as plantas entram numa espécie de repouso de noite. Não é bem o repouso, mas o metabolismo delas cai demais. Então, elas ficam mais suscetíveis a fungos, por exemplo. Então, se você deixar irrigar de noite, você vai estar favorecendo a ação desses fungos, bactérias, de várias doenças que podem acometer as plantas. E muita gente me pergunta, ah, mas não pode regar a planta na hora do almoço porque o sol está muito forte. Verdade. Se você molhar uma planta, uma folha, num sol forte, a gota d'água funciona como uma lente de aumento que vai queimar a folha. Só que a irrigação do vertical é lá dentro, não é nas folhas, é lá no substrato. E é lá que vai ser irrigado, então não tem esse efeito. Não acontece isso de você queimar as folhas. Podem ficar tranquilos. Deixa eu ler um pouquinho das perguntas aqui. A Rosi Terapia, acho lindo o seu trabalho. Obrigado. O Jardim me esconde dizendo que eu não sou inacessível. Eu acho que não. Obrigado, Arivaldo. O Arivaldo é um dos que eu converso sempre com ele. Qualquer dúvida que ele tenha, eu tenho certeza que ele não tem vergonha de me perguntar. Ele vai lá e pergunta mesmo. Igor Nunes, Agronomia, UFRJ. Ah, que legal. Também, pô, eu curto demais a Agronomia. Fui presidente do Centro Acadêmico, do DCF, fui do CREA Júnior. Antônio César, de Itapajipe também, não é possível. Sério? Eu morei em Itapajipe, 4 anos. Carbo. Precisamos aprender a precificar. Ah, precisamos aprender a precificar. Eu fiz uma live sobre isso. Sobre negociação. O nome é... Como negociar o preço com o cliente. Eu já falei bastante disso. Assista essa live que é... Olha, foi uma das lives que eu mais entreguei o ouro. Falei bastante coisa. No curso eu vou falar muito sobre isso. Eu vi que é um tema que é muito interessante. Isso traz... É o que falta. Porque uma coisa é você aprender a fazer o Jardim Vertical. Quantos cursos que a gente já fez que ensina a fazer? Ensina o que ele propõe, né? Você, ah, beleza. Você quer aprender a fazer tal coisa, você aprende. Mas o mais importante do que isso é como você se inserir no mercado. Como você realmente ganhar dinheiro com isso. E, olha, eu, modéstia à parte, não estou rico, não é isso. Mas eu tenho certeza que a empresa está indo no caminho muito bom. Mas eu acho que... Eu entendo mais ou menos como funciona a lógica aí do mercado de Jardim Verticals. Que é um mercado que está muito no começo ainda. Tem muita área para crescer. Muita área para crescer mesmo. Eu, em dois anos aqui, já sou... Modéstia à parte. Já sou referência aqui na minha cidade, no estado. Já conquistei totalmente o mercado aqui de Curitiba. Se alguém vem aqui em Curitiba regar... Regar não. Orçar. Fazer três orçamentos de Jardim Vertical e não orçou comigo. Você não orçou direito. Você tinha que ter procurado mais. Porque, pô, você anda para o Curitiba aqui. Se você ver o Jardim Vertical na rua, a chance de ser meu é de uns 80%. Sem brincadeira. Minha vontade é fazer uma parede verde só de orquídeas. Olha, não sei se é uma boa ideia. Orquídea precisa de um cuidado muito especial. E aqui é tudo na... Não é individualizado o cuidado para cada planta. Você coloca a planta ali e ela tem que se virar. Não é o que a orquídea quer. A gente até coloca orquídeas nos verticais quando o cliente pede. Mas eu falo, ó... Não é o ambiente certo. Ela vai durar... As flores vão durar uns três meses. Mas eu não posso te garantir que as flores vão voltar depois. Se eu costumo impermeabilizar a parede com o Plash Wall, não precisa. Porque ele é de plástico. Ele não deixa a água passar para a parede. Essa parede não foi impermeabilizada. Pode ficar tranquilo. Já cansei de estar lá dentro de um apartamento. Não precisa. Porque a água sempre vai seguir esse caminho aqui, para baixo. Ela nunca vai vir para o lado. Impossível passar água aqui. Rio Preto. Ah, tá. Você é de Rio Preto, né, Antônio? Beleza. Essa live está no meu perfil aqui. Salva. A live que eu falei da negociação está no meu perfil no IGTV. Você vai ali. Tem algumas opções ali. Tem as fotos. Do lado tem o IGTV. Está salva lá. É. Aí, presidente do centro acadêmico. Cara. Desviando um pouquinho do assunto. Foi no centro acadêmico que eu descobri que o que eu queria da minha vida era ter uma empresa. Porque eu toquei o centro acadêmico como se fosse uma empresa. Se no Rio de Janeiro já tem esse serviço, com o Flash Wall, não tenho certeza. Já me chamaram para fazer trabalhos lá. Não tenho certeza. Mas, provavelmente sim. Mas, nada te impede de você, Rosenterapia. Você é precursor aí no Jardim Vertical. Flash Wall do Rio de Janeiro. Eu te garanto que se tiver outro método construtivo, você consegue chegar arrasando aí a concorrência com um valor muito mais acessível para o cliente. Quantas plantas vai por cada módulo? Duas cuias ou sete mudas de bandeja? Mas, vamos lá. Vamos começar a falar de irrigação, senão eu desvio do assunto aqui. Já são sete e vinte e um. Pessoal, esse daqui é o controlador. O controlador é o coração, na verdade não o coração, o cérebro, do Jardim Vertical. Ele é um super timer. Ele não é um timer. Ele é mais do que isso. Ele é uma central elétrica, ele vai na tomada. Você vai instalar suas válvulas aqui, depois eu vou mostrar a válvula. Vai colocar a programação, é super simples de configurar isso aqui, é super simples. Nos Estados Unidos, isso daqui é feito para que a dona de casa consiga fazer o que ela quiser aqui. Não precisa cada vez que você for mexer, o cliente, desculpa, o cliente pedir para o profissional ir lá. Isso aqui é super simples, não tenha medo disso daqui. Então, é isso daqui que vai dizer a hora que o Vertical vai funcionar. Simples assim. Ele tem a opção de você conectar com a internet, mas não é necessário para Jardim Vertical. Não é necessário. Para que serve conectar na internet? Você desliga o controlador pelo celular, você muda a programação pelo celular, mas não tem necessidade nenhuma. Eu não recomendo, eu não vendo o acessório, que é o modo Wi-Fi, para cliente em Jardim Vertical, porque eu não quero que ele fique funcionando na programação. E também, ele é tão autônomo que não tem porque você ficar mudando, não tem porque você ficar acionando fora do horário. Porque você vai acionar pelo celular só fora do horário, porque ele está programado para funcionar independente do que aconteça. Aqui tem os locais que você conecta as válvulas solenoides, que é super simples, parece que é complicado, mas é super simples. E ele tem a entrada para sensor de chuva. Jardim Vertical não usa sensor de chuva nunca, nunca. Você não vai desligar a irrigação porque está chovendo, nunca. Por quê? Porque olha como que é isso daqui, atrás dessa camada de quase 50 centímetros de folhas, lá atrás, bem lá atrás, está o módulo. A chuva, primeiro, a chuva teria que, para molhar todos os módulos, teria que estar no ângulo perfeito para cair certinho nos módulos. Isso não acontece. Segundo, mesmo que você tivesse esse ângulo perfeito da chuva, as folhas não iam deixar a água passar, a gota ia bater na folha e ia cair no chão, a chuva não molha o substrato lá dentro. O que acontece é que a chuva molha só o primeiro módulo lá em cima e por drenagem, por gravidade, vai irrigando, mas não conte com isso, o teu vertical vai ficar uma porcaria se você fizer isso. Então, jardim vertical não pode ter sensor de chuva. Se o teu controlador controla a irrigação da casa toda, inclusive do jardim vertical, tem uma função aqui que faz com que o setor, a válvula que controla o jardim vertical ignore o sensor de chuva. Então, se chover, o controlador vai desligar a irrigação do jardim inteiro, menos do jardim vertical, o gramado, os canteiros vão parar de irrigar e o vertical continua funcionando. Então, mesmo que caia uma chuva lascada aqui, pode ter certeza que uma da tarde, que é o horário que eu programei aqui, uma da tarde vai irrigar essa vertical e é isso que eu quero que aconteça. Três minutinhos. Então, beleza, o controlador é isso. Por que que eu uso esse controlador e não uso um timer, a pilha, baratinho, que tem aí, de uma marquinha verde, que é uma porcaria, que custa 60 reais? Por que que eu não uso isso? Por que, pessoal? Um jardim vertical custa, em média, mil reais o metro quadrado. Eu não vou colocar um vertical como esse aqui, que deve ter, sei lá, uns 18 metros quadrados, metros quadrados, vamos... não é isso, tá, pessoal? Quanto maior, mais barato fica por metro quadrado. Mas vamos considerar que esse vertical custou 18 mil reais, vamos supor. Você vai deixar um jardim vertical de 18 mil reais nas mãos de um controlador de 60 reais, que acaba a pilha a qualquer hora e ele para de irrigar e você vai perder o jardim vertical inteirinho porque você quis economizar no controlador? Segundo, o que que é 60 reais comparado com 18 mil reais? Nada. E o que que é mil reais? Varia aí entre 800, mil reais um controlador como esse. O que que é mil reais comparado a 18? Tá certo? Não é pouca coisa, mas, pessoal, se o seu jardim vertical inteiro morrer, são 18 mil reais e vão pro lixo, vão água abaixo, vão pro ralo. Então, tem que colocar um controlador elétrico que vai ligar na tomada, que ele não para de funcionar nunca, não sei o que, é claro, acaba a energia. Se acabar a energia, dificilmente você vai ficar uma semana sem energia, um mês sem energia. Se isso acontecer, daí é culpa do cliente. Mas, beleza, ficou um, dois dias sem irrigar, o jardim não vai morrer. Agora, se ficar duas, três semanas, o motor de vertical começa a sofrer muito, ficar um mês, morre. Se tiver num ambiente muito quente, vai morrer com menos tempo. Então, não economize no controlador. É o controlador que garante que o seu vertical vai funcionar. É como você querer comprar uma Mercedes com um motor de Opala, sei lá, de uma Brasília velha. Não, não vai colocar, gastar 60 reais no controlador, que não vale nada. Além de ter o risco de acabar a pilha, quando você, esse baratinho de 60 reais, ele dura seis meses, juro pra vocês, ele dura seis meses. Como que eu sei isso? Eu não uso ele, mas eu sei porque os clientes me chamam pra arrumar. Daí eu vou olhar, não tá mais funcionando. As vezes a telinha até mostra alguma informação, mas tudo desconfigurado, fica louco. Ele não funciona. Não economiza no controlador. Porém, existem situações que realmente não tem como usar o elétrico porque não tem energia, não tem tomada próxima e o cliente não vai quebrar a parede pra colocar, não tem por onde passar. As vezes é uma varanda que é impossível passar a fiação. Então, daí sim nós vamos usar um timer, a pilha, só que um timer bom, um timer da Rainbird ou de uma outra marca profissional de irrigação, tem que ser uma marca profissional. Eu só uso o Rainbird, eu uso o WPX, que é um controlador da bateria 9V, ou duas baterias 9V, então ele dura mais de um ano sem acabar a bateria. E eu fico lembrando o cliente de 3 em 3 meses pra ele checar se não tá acabando a bateria. É um cuidado esse que você vai ter que ter. Mas não deixe o seu vertical de milhares de reais na mão de uma pilhazinha que pode acabar a qualquer momento. Beleza, acho que é a parte do controlador. Já tá entendido por todo mundo, né? Estão perguntando qual que é o nome do modelo. A Rainbird tem um problema que os modelos nunca são igual a marca de carro, que é nome de carro, que é uma palavra, é sempre difícil de guardar. Esse aqui é o ESPTM2. Daí tem, são sempre letras e números, assim. Esse é o ESPTM2, esse aqui é o de 4 setores. Eu consigo ligar até 4 válvulas aqui, já vou mostrar aqui como a válvula. Há necessidade de montar quadro de comando completo ou geralmente usa somente o controlador mesmo? Não, só isso daqui. Você não vai ter, a não ser que você precise de um motor pra ligar o jardim vertical, coisa que eu nunca precisei fazer. É, só uma vez precisei um pressurizador, mas ele não precisa de quadro de comando. Não precisa de quadro de comando. Isso daqui vai na tomada, super simples, tem 110, tem 220. Daí tem o Antônio contando que trabalhei com grãos, a engenharia grono também, produtor de cana-de-açúcar e agora paisagismo com produtos Rainbird, que bacana Antônio, bacana mesmo, muito, adoro essa região aí. Se eu vendo as guias separadamente, qual guias, rosoterapia, explica aí que eu já, explica o que eu te falo. Tá. O controlador pode pegar chuva? Esse daqui pode. Esse daqui porque ele é outdoor. Então, ele tem uma caixinha aqui. Pode tomar chuva, não tem problema nenhum. Porém, tem que ser esse daqui que é o outdoor, que tem essa tampinha. Se ele não tem essa tampinha, ele é só essa parte de dentro aqui, ó. É exatamente igual, só que é... Tô vendo que tem uma divisão aqui, ó. É só essa parte de dentro. Esse é o indoor. O indoor não pode pegar chuva. Então, cuidado com isso. É... Isso aí. Então, vamos lá. Controlador, entendeu? Fruta da vila. Que bom que você caiu de paraquedas aí. Então, continue aí, velho. É... Vou fazer valer a pena aí a sua hora aqui comigo. Ah, se eu vendo as guias separadamente, no site da Plash Prime você consegue comprar... Ah, desculpa. Você tá perguntando das guias de plantas? Eu uso guias de plantas igual a que você compra em floricultura. Por exemplo, que eu compro lá no distribuidor, no produtor. Vende holambra e tal. Ou você tá perguntando dos módulos? Os módulos, sim. Você compra na Plash Prime. É... Tem o perfil da Plash Prime aqui no Instagram. Tem o site deles. E se você quiser, me manda uma DM que eu mando o contato da Karin, que é a pessoa que me atende lá quando eu vou comprar os meus módulos. Tá. O Diogo Pena tá perguntando sobre o reservatório de água. Que a água da concessionária é sempre suficiente de vídeo nos setores, claro. Ou existe casos em que é necessário trabalhar com reservatórios, escavados ou não. Pra jardim vertical, não. Não tem por que você fazer um reservatório. A não ser que você tenha um problema muito certo de fornecimento de água da sua concessionária. Mas aqui, pelo menos, não tem esse problema. Então, o que pode acontecer é, se você não tem nem ponto d'água pra fazer o vertical, daí a gente faz um pequeno reservatório embaixo do vertical. Eu uso floreiras. Floreiras dessas de polietileno que você compra floricultura. Floreira é boa. Mas é aquelas grandonas bonitas, né? Aquelas mais caras. Não é aquela floreirazinha. Floreirazinha. Tem um sistema que é da Favo. Favo. Procure em Favo Tecnologia no Instagram depois. Eles têm um sistema que tem um controladorzinho, um controlador, que é ligado numa bomba, uma bombinha mesmo, tipo bomba de aquário. Esse controlador liga a bomba e faz o sistema irrigar. Depois a água desce por drenagem e volta pro reservatório. E é um sistema fechado. A água fica irrigando e voltando pro reservatório. Daí você tem que repor a água que as plantas absorvem e a água que evapora. Então dá pra fazer mesmo que você não tenha ponto d'água. Então tá. Vamos lá que senão vai dar oito horas e eu não terminei aqui ainda. Pessoal, essa daqui é a válvula solenoide. Parece algo muito complexo, mas não é, pessoal. É uma coisa super simples. Super simples mesmo. Isso daqui é o que vai, de fato, liberar a água pra ir pro vertical. Porque no controlador, pessoal, é uma dúvida que os clientes às vezes têm. No controlador não chega a água. Não é que a água entra por aqui e daí ele libera pra ir. Não. Isso aqui é só elétrico. A gente vai conectar a válvula aqui. E é o controlador que libera a água pra ir pro vertical. O controlador, desculpa, a válvula solenoide nada mais é do que um registro elétrico. Ao invés de ter um registro que você abre e fecha, ele tem uma solenoide aqui. Ele tem um diafragma, uma borracha aqui, que libera a água pra ir pro vertical. Então, é isso daqui que faz a automação junto com o controlador. Aqui a gente vai ligar ou direto na água da rua, que é a água que já tem uma pressão excelente. Ou, se for a água de caixa d'água, provavelmente você vai precisar de um pressurizador. Eu prefiro ligar na água da rua, tá? Eu tenho certeza que vai ter, pelo menos, aqui em Curitiba, a pressão de serviço é de 12 metros de coluna d'água. Isso é baixo, tá? Porque isso é o mínimo que a norma brasileira exige. Então, tendo o mínimo que a norma brasileira exige, você já vai ter pressão suficiente pra fazer o sistema funcionar. Tá. Então, esse daqui é o controlador. Desculpa. Esse daqui é a válvula solenoide, que vai liberar a água. Não tem muito segredo com relação a isso. A única coisa é, como é uma borrachinha, aqui dentro ele tem uma ventosa, uma borracha, que ela levanta e abaixa assim e libera a água. Você traz uma pedrinha aqui, e às vezes pode vir uma pedrinha pela água da concessionária, da caixa d'água, uma sujeira que tem na tubulação. Às vezes na própria, você vai mexer na tubulação, aquele pozinho de cano que você encerrou, entra lá e pode parar aqui e ele deixa essa ventosa sempre aberta. Não para de ligar nunca. Então, antes do teu sistema de ligação, sempre vai ter um registro pra você poder fechar o fluxo d'água e poder tirar essa válvula pra uma manutenção. É só abrir aqui e você faz essa limpeza. Mas pra que isso não aconteça, antes disso você coloca um filtro. Esse filtro aqui vai estar lá na tua tubulação. A tubulação é sempre de 25 milímetros, 3 quartos. A água vai passar aqui e vai ser filtrada. Esse filtro não tem refil, você não precisa trocar nada. Ele simplesmente tem uma telinha aqui que você vai lavar de vez em quando, a cada 6 meses, ou se a tua água for muito suja, você vai limpar mais frequentemente. Tem que colocar um filtro, pessoal. Porque além de poder dar problema na tua válvula solenoide, você pode ter problema no teu gotejo, que eu já vou mostrar como é o gotejo. Esse daqui também é um filtro da Rainbird. Tem outras marcas também, mas eu uso o Rainbird, porque eu trabalho com um público... É um mercado de luxo, é um público de altíssimo padrão. Então, da mesma forma que você vai numa concessionária e você não quer que coloque peça de segunda linha no teu carro, pra jardim vertical também eu só trabalho com o que é de melhor no mercado. Então, qual que é a ordem correta? Registro, filtro e válvula solenoide. O filtro sempre vai antes da válvula, pessoal. Nunca vai colocar depois que não tem sentido nenhum. E sempre depois do registro. Porque na hora que você for limpar aqui, você tem que fechar o registro, senão fica vertendo água eternamente. Uma coisa importante, pessoal, é essa pecinha aqui. O que é isso daqui? Isso daqui vem de qualquer material de construção. Isso daqui é uma união, que a gente chama. O que é uma união? É uma forma de você poder tirar uma parte da tua tubulação sem precisar cortar o cano. Então, você tem lá isso daqui instalado. Aqui no meio, claro, vão conexões de PVC comum, que você compra em qualquer material de construção. E você coloca uma união aqui e outra aqui. Então, se eu precisar tirar isso aqui pra fazer manutenção, eu só desrosqueio aqui e eu consigo tirar sem precisar cortar o cano. Pelo amor de Deus, a gente não pode ficar cortando o cano porque você vai fazer, sei lá, se você for fazer isso umas três vezes na vida, já é o suficiente pro cano pra não dar mais o tamanho que você precisa ali pra encaixar de novo. Então, usem união, não economizem na união. Isso aqui não é uma peça barata, uma pecinha dessa aqui custa uns 12, 15 reais. E você vai usar algumas, mas não economizem nisso. O vertical custa muito mais. Dentro do preço total do vertical, isso daqui é irrisório, não é irrisório, mas é um valor muito baixo. E o cliente tá pagando por qualidade. Não faça o vertical o mais barato possível a qualquer custo, porque se o custo for a qualidade, você não pode perder a qualidade. Você pode economizar várias coisas, menos a qualidade. Beleza. Passou, a água chegou, passou pelo registro, passou pelo filtro, passou pela evolução leonide. Pra onde que vai depois disso? Vai pra uma estrutura que eu chamo de torre de T. O que é uma torre de T? É isso daqui, ó. A gente tem um módulo. E você vai ter uma torre com vários T's desse. Quanto mais alto for, se você vai ter uma linha de 10 módulos com isso aqui, você vai ter que ter 10, na verdade 9 T's e um joelho com rosca. Aqui sempre tem a rosca, tá? Esse meu joelho aqui tá sem rosca porque eu não achei ele. Peguei correndo no depósito e não achei. Mas aqui com rosca. Já vou explicar o que vai conectado aqui. Então você vai colocar dentro de cada módulo, você vai colocar uma saída dessa. A água vai passar por aqui. Você vai colar tudo, claro. Importante, você vai montar essa torre de T. Lá embaixo do T vai ter uma união dessa. Lá embaixo da torre vai ter uma união dessa. Se você precisar tirar, conseguir tirar fácil. Você vai fixar ela na parede com... Tem várias peças diferentes que você pode deixar isso aqui fixo na parede. Não use aquele arco de metal, que ela é muito feia. Ou você usa uma... Como enxame? Uma abraçadeira do tipo C, que é pra eletroduto, que funciona certinho. Você só bate, ela faz um clique aqui. É uma abraçadeira clique. É isso, desculpa, não é tipo C, abraçadeira clique. Você bate, ela trava aqui. É pra eletroduto, não tem pra tubulação. Tem também umas peças da Tigre, que você parafusa na parede. E ela tem tipo uma fita Hellerman, que você vai prender aqui. Porém, você... Eu não lembro se você consegue tirar e... Pô, agora nem fugiu isso. Ou se você usa uma vez só. Se você precisar abrir, você tem que colocar outra. Um detalhe importante, Que é a questão de capricho. Você fez uma torre de T's como essa, Pinte de preto. Compra uma tinta spray preta fosca E pinte isso daqui, Que vai desaparecer no meio do topo vertical. Se você deixar esquimarrão no meio das plantas lá, Ela grita. E assim, é falta de capricho. Então, caprichem nisso. Então, saiu da válvula, A próxima etapa é a... São essa torre de T's de PVC. Deixa eu ler um pouquinho mais de perguntas. O Diogo, na primeira ligação da irrigação, Sempre fica pedra parada na válvula. Exatamente. Quando você instala um sistema de irrigação, A gente instala muito sistema de irrigação convencional também. Paisagístico, mas convencional. Jardim horizontal. Você tem que deixar todos... Não pode pôr bocal nenhum. Você tem que deixar correr água pra sair toda a sujeira. Então, cuidado. No jardim vertical, Não é toda vez que você vai ficar pedrinha parada aqui. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então, cuide com isso. Está travando muito a minha live? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir e me ver direito? Me dê um feedback aí, Porque eu estou sozinho aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Me dê um feedback aí, por favor. Beleza, passou. Passou ali pela torre de ter. A próxima peça que você vai usar é... Meu Deus, cadê? Ih, pessoal. Eu tenho que mostrar uma peça e ela caiu aqui. Deixa eu pegar... Um minutinho que eu vou pegar aqui na mesa. Voltei. A próxima peça que você vai usar é o conector inicial do gotejo. Bom, primeiro vamos falar do gotejo, Que eu acho que faz mais... Vai fazer mais sentido pra você. O gotejo. Eu utilizo, pra cair água, Que é o que realmente vai aspergir água no substrato. Eu utilizo... Uma mangueira de gotejo Rain Drop, da Rain Bird. Tem gente que usa outras coisas, eu não recomendo. Isso aqui é o que tem de mais eficiente, mais simples, que dá menos problema. Isso aqui é muito melhor do que aqueles botõezinhos de gotejo. Te garanto que é muito melhor. A mangueira de gotejo, ela é autocompensante. Então, independente se ela tá perto ou longe do emissor de água, Da torneira, da fonte de água, lá do ponto de água, A pressão é... O volume de água que ela vai aspergir é o mesmo. É em torno de 2,2 litros por minuto. Por hora. Não. Por hora ou por minuto? Por hora. Então, em uma hora, vai pingar 2,2 litros. Ele tem... Você consegue ver que na mangueira tem um... Um gordinho aqui, um... Um mecanismo. Que é o que vai aspergir água... Que vai gotejar, né? E é esse mecanismo que garante que ele é autocompensante. É... Eu já mostro como que liga o controlador na solenóide. É muito simples. Diogo... Diogo, esse daqui é de 8 milímetros. No plash wall, sempre use 8 milímetros. Não tem por que usar 12 milímetros. E, principalmente, de 8 milímetros, tem uma vantagem que é o que eu ia mostrar agora. Olha só que legal. É muito fácil de instalar o gotejo no módulo. O módulo tem uma presilinha aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai prender aqui, ó. Pronto. Você pode passar no jardim vertical de... Já fiz um jardim vertical de 30 metros de largura. Você passa o gotejo em 15 minutos. Você passa tudo. Não é meia hora, vai. Você passa tudo. É muito rápido. Então, não tem... Você não precisa cortar. Não precisa fazer nada. Claro, se acabar no meio, você vai fazer... Vou usar uma emenda. Que é... Essa pecinha aqui, ó. Essa aqui é uma emenda, tá? Se acabou o teu rolo no meio do caminho, você vai colocar uma pecinha dessa aqui. Não precisa de cola, não precisa de nada. É... Você... Coloca aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Nunca mais sai. Se você quiser tirar isso aqui, você vai ter que pegar um estilete cortóxico. Você não tira nem para nós mesmo. Não sai mais. Isso aqui é muito... Isso aqui é americano, vem direto dos Estados Unidos. Te garanto que é o melhor que existe no mundo, tá? É... Por que que eu não uso aquele botão de gotejo, que é uma pecinha colorida? Pense, ó. É... Você tá usando um rolo desse aqui de 10 metros, vamos supor, em cada linha, tá bom? Então, o vertical tem 10 metros de largura, certo? Isso aqui, você tem orifício de gotejo de cada 30 centímetros. Que é mais ou menos também o que você ia usar de botão de gotejo. Então, é... Num vertical... Vamos fazer outra conta, ao invés de 10 metros. Num vertical que tenha 10 módulos, um do lado do outro, você vai precisar colocar dois botões de gotejo em cada módulo. Se você tem 10 módulos um do lado do outro, vão ser 20... 20 botões de gotejo por linha de módulos. O que acontece é que esses botões, a qualquer momento, eles podem pular pra fora. É um ponto que eu chamo de ponto de falha. É um ponto que torcendo de irrigação pode dar problema. Aquele botão pode pular pra fora com a pressão, porque na hora que você fez o furo, você fez o furo muito grosso, ou porque ele ficou mal inserido. Então, ao longo do tempo, pode ser que pule pra fora e você vai ter água jorrando, comprometendo toda a tua irrigação, podendo estragar móveis no seu cliente, podendo fazer uma bagunça enorme lá no seu cliente. Isso é um ponto de falha. Agora, aqui no... Aqui no... No ring drop, no ring bird, você vai ter só dois pontos de falha por linha. Você vai ter onde ele começa e aonde ele termina. Só. Só vai ter dois pontos de... Isso por linha, né? E lá no botão de gotejo, você multiplica. Tô falando só de uma linha. Agora, pensa quantas linhas tem em vertical. Então, é muito ponto de falha. Você vai ter 300 pontos de falha no vertical. Aqui você... No meu, aqui, você deve ter uns 20 pontos de falha como esse. Então, vale a pena. E outro... E outra coisa. Dessa forma, você... É muito mais simples, muito mais rápido, muito mais fácil de instalar. Não tem porquê você ficar... É uma coisa arcaica. Não use. É uma coisa arcaica. Se você quer ser um especialista, use o que é de melhor. Você tá vendendo um produto premium, você não pode colocar qualquer coisa aqui. É... Tá. Vamos falar das conexões agora do gotejo. Tá começando a chover. Falei em gotejo, porque é uma gota de chuva na minha cabeça. Eu tô no... Ao ar livre aqui, tá, pessoal? Se começar a chover, eu vou ter que entrar pra dentro do escritório. É... Eu acho que vai começar a chover. Mas... É... Vamos lá. As conexões. Na torre de T... Na torre de T, vai o conector inicial, que é essa pecinha aqui, ó. Tá? Você vai passar na torre de T, vai colocar aqui. Certo? Colocou aqui o conector inicial, que a minha equipe chama de tetinha. E vai... E aí, ó. Colocou. Nunca mais sai isso aqui, ó. Não sai mesmo. Tô fazendo força pra cara... Ah, agora... Mas é uma força que eu fiz. É... Tive que torcer na mão pra puxar. Mas... Continua funcionando. Se eu colocar aqui de novo, continua preso aqui. Mas... Se não vier alguém puxar, como eu puxei, ele não sai. Não sai. É... Então, esse é o conector inicial, ou tetinha. E tem o conector final. Que é esse daqui, ó. Esse é o conector final, que vai do outro lado aqui. Agora eu coloquei já essa peça aqui, não consegui tirar. Mas esse é o conector final. Então, basicamente... Cada linha vai ter um inicial e um final. Pronto. Acabou. Só isso. Tem 30 centímetros entre o orifício de gotejo. Tem um aqui. Tem outro aqui, ó. Então, sempre vai ter dois orifícios de gotejo por módulo. Além disso, a gente não conta só com a irrigação... Com a água que vem da irrigação, propriamente dita. A gente conta também com a água que vem da drenagem do módulo de cima. Que também é orifício da irrigação. Mas, cada módulo vai receber a drenagem do módulo de cima. No primeiro módulo, no topo do vertical, não tem o módulo de cima. Então, a gente passa duas linhas como essa. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, pessoal. Só falta 10 minutos. Mas eu já falei quase tudo. Importante, falando em drenagem. O módulo sozinho não faz a drenagem. Ele tem um caminho que ele escoa aqui a água, mas... Tá passando o avião. Mas, se você colocar o substrato direto aqui... Assista nas outras lives que eu falo sobre substrato, plantio e tudo mais. Se você colocar direto o substrato dentro do módulo, ele vai entupir esse orifício de gotejo aqui, ó. Ele vai entupir. Então, você tem que colocar alguma coisa. O pessoal usa argila expandida com bidim. Eu não uso. É muito arcaico. Eu uso o Mc Drain. O Mc Drain é isso daqui, ó. Ele é uma malha plástica que parece uma palha de aço, só que é de plástico. Com um tecido no tecido, que é muito parecido com o bidim também. Então, você vai cortar do tamanho certinho. Vai colocar aqui dentro. E pronto, tá feito o seu drenagem. Pode colocar o substrato dentro. Só isso. Super leve, super fácil. Isso daqui, pra você cortar... Ele vem num... Ele é vendido por um metro quadrado. Vem num pedação grande. Você só passa o estilete assim, ó. Só passa e rasga ele. É muito fácil. Tá vendo? É que você tem que cortar o tecido aqui. Mas, só de você puxar, ele vai se desfazendo. É super fácil. Válvula anti-vácuo. Isso é muito importante. O que pode acontecer? Na tua torre de T, no teu sistema todo, pode entrar ar no teu sistema. Pra evitar que isso aconteça, você coloca no topo aqui. Ao invés de colocar um joelho, você coloca no topo um T. E aqui você coloca uma pecinha que chama válvula anti-vácuo. Super baratinha. Qualquer loja de irrigação vende. Se não tiver loja de irrigação na tua cidade, pega no Mercado Livre. Cobra na internet. Custa menos de 15 reais. O que que ela faz? Ela funciona de uma forma que quando entra a pressão d'água, se tiver ar no cano, ela levanta e deixa o ar sair e pronto. Não tem mais problema de ar. Porque pode ser, pode acontecer do ar fazer com que a irrigação não, não, que não passe água aqui. Então, isso é super importante. Só respondendo uma pergunta importante que fizeram, como que liga o... Eu tô na chuva aqui já, pessoal. Como que liga a válvula solenoide? A válvula tem dois fios, tá? Não importa qual dos dois você vai usar, os dois funcionam da mesma forma. Aqui no controlador, você tem vários parafusinhos, não mexam em nada aqui, aqui já tá certo. Tem uma casinha aqui que chama C, que é de comum. Esse é o fio comum que todas as válvulas vão ser ligadas no mesmo parafusinho. Se você tiver, aqui são quatro setores, se você tiver quatro válvulas, as quatro vão ter um fiozinho que vai ser ligado no comum. E depois, você tem parafusinhos do um ao quatro aqui. Ih, tá chovendo pra caramba agora. Do um ao quatro, você vai ligar as válvulas nessa ordem. Então, a válvula um vai no parafusinho um e o outro fio vai no comum. A válvula dois vai no parafusinho dois e o outro vai no dois. Pessoal, vou ter que me mudar aqui rapidinho. É só isso pra ligar a válvula. É muito simples. Não vai energia 110 nem 220 aqui, tá pessoal? Você só vai alimentar ela nesses dois parafusinhos. No comum e no um ou no dois ou no três ou no quatro. Só isso, mais nada. É muito fácil, não tenha medo de irrigação. É super simples. Acho que eu consegui passar, se a válvula antivaco é a mesma usada para sistemas de aquecedores. Não sei te dizer, não conheço sistemas de aquecedores. Só passar rapidinho aqui as outras perguntas. Na linha principal, é mais interessante usar tubo de PVC do que mangueiras cegas? Eu só uso tubo de PVC, não use mangueiras. Essas presilhas ficam na parte inferior do módulo, portanto, o módulo de cima. Que rica o de baixo. Como faz na primeira fileira? O que eu faço? Eu pego a parafusadeira ou a furadeira e eu faço um furinho no módulo e prendo com uma fita Hellerman. Então, dessa forma você consegue prender o de cima. Porque realmente, é exatamente isso que acontece. Como fica o gotejamento da primeira fileira de módulos? Eu passo duas linhas de gotejo. Ela vai e lá no final eu coloco uma conexão que ela dá uma voltinha. Ela faz essa volta. Pessoal, vou ter que encerrar. Não, essa mangueira tem um tratamento de cobre que impede que raízes obstruam a saída de água para o gotejo? Não tem, não precisa. Porque essa mangueira, o escudo de cobre da Greenbird, ela é usada para quando ela é enterrada. A gente não vai enterrar o módulo. Não vai enterrar a mangueira. Desculpa. Então, é isso, pessoal. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Ficou aqui. Eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela companhia. Eu quero mostrar, agradecer a Greenbird pela placa que eles nos deram. Está tudo molhado de chuva. Nos reconhecendo como a maior revenda aqui do Paraná. Revevedor VIP. Obrigado, Greenbird. Obrigado pela parceria. Obrigado por estar do nosso lado aí. A gente vende o serviço, vocês o produto. Obrigado a Carrer. A Carrer é o nosso distribuidor aqui. Quem for do Paraná, procure a Carrer. São excelentes. Tinham todas as dúvidas que você tiver. Obrigado, pessoal. Quinta-feira tem outra live. Terça-feira que vem tem outra live. Toda terça e quinta. Então, nos acompanhem, sigam. Então, entrem no meu site que está na descrição do perfil. Cliquem lá. Dá acesso no seu e-mail para receber as informações. Sigam a Ser House, que é o perfil da nossa empresa. Muito obrigado. O curso. Tem mais cinco... Nossa, me aprecii tanto que ainda tem cinco minutos. O curso. O curso vai ser lançado. Final de março. Dia 25 de março. A gente vai abranger tudo. Desde o projeto do vertical. Escolha de plantas. Codificação de materiais. Como instalar. E a gente não vai só ensinar como pregar o módulo na parede. A gente vai ensinar até construir um vertical em um lugar que nem parede tem. A gente vai ensinar a fazer uma estrutura metálica. Você mesmo fazer uma estrutura metálica. Utilizando equipas metálicas de drywall. Você mesmo. Para conseguir instalar um vertical nessa situação. Também vamos falar sobre como montar proposta. Como montar o orçamento. Todos os fatores que envolvem nessa precificação. Vamos dar algumas dicas comerciais sobre como atender esse cliente de alto padrão. Como você negociar com um cliente super importante. Algumas dicas mais voltadas também para o negócio. Eu não sou consultor de Sebrae. Mas tem algumas coisas que eu já sofri na pele e posso compartilhar com vocês. E é isso pessoal. Vai ter também uma planilha. Eu vou disponibilizar a minha planilha de orçamento hoje. Tendo duas medidas. Altura e largura. Eu consigo dar para o cliente um orçamento em menos de uma hora. Eu vou disponibilizar a minha planilha para vocês. Para vocês poderem usar. Então vai estar bem mastigado. Eu tive que construir esse meu conhecimento sobre verticais do zero. Porque não tinha de onde você tirar. Não tinha. Eu fui direto nos fabricantes, nos fornecedores, nos produtores. Fui testando e errando até chegar aonde a gente está hoje. Que ainda tem muito caminho para percorrer. Mas a gente já está indo para outro nível. Hoje como eu falei. Eu já tenho um botânico, um biólogo. Que me ajuda. Que faz o projeto para mim. É muito além, sabe? Eu já tenho... Eu faço render. Faço... Todo um descritivo para as plantas. Eu já estou refinando muito o meu serviço. Então esse que é o básico do básico. Eu tenho prazer em compartilhar. Porque o meu medo não é concorrência. Não é isso. Eu quero ser a referência. Eu quero valorizar o passe da Ser House. Para eu conseguir atingir clientes cada vez mais exclusivos. E é isso pessoal. Obrigado aí pela companhia. Obrigado pela paciência. Desculpe aí as atrapalhadas aí. Até chover no meio da live choveu hoje. E é isso. Boa noite. Continue nos acompanhando aí. Todo dia tem story. Nos dois perfis. Nesse daqui que é o meu voltado para... Pessoal voltado para instaladores. E o da Ser House que é para cliente. Boa noite pessoal. Até mais. Dia 25 de março é o meu aniversário. Vou ter um presente. Ah, dia 26 de março. Dia seguinte é o meu aniversário. Então já que eu não vou poder dar o seu. Você não dá o meu pronto. Fica tudo certo. Sempre aprendendo com suas dicas e bons detalhes. Fazem todas as diferenças. Isso aí. Estou contando os dias para começar o curso. Obrigado. Então, parece que não tem limite de tempo. Mas no meu perfil da Ser House que tinha mais seguidores, não tinha limite. Mas nesse daqui que tem menos, eles estão cortando. Obrigado pessoal. Boa noite. Bom descanso para vocês. Bom fim de carnaval. Estou aqui pulando carnaval com vocês aqui. Até mais. Tchau, tchau.